Quase deu trabalho. Vem aí de novo o time do Corinthians agora pra marcar. Gol! Felipe! Gol do Corinthians! No lance anterior, quase deu, ela bateu na trave. Nesse, não teve conversa. Do jeito que ela sobrou. Depois do toque de cabeça, que não foi forte do próprio Felipe. Aí o jeito que ela veio era só pra encher o pé e mandar pro fundo do gol. Aí não tem história de ser zagueiro, de ser travante. Tudo bem que ela fez uma... Ela pegou no pé do jeito que saiu rodando, passou pertinho da trave. Mas não tinha como. Bate firme e manda pro gol o Felipe. O Camisa 28 abre o placar. Um para o Corinthians. Zero para a equipe do Botafogo.